Com a voz embargada e sendo um dos principais daqueles contemporâneos do Padre Luiz Chequim aqui, o nosso querido Hilton, que hoje é adjunto e que entrou aqui como aluno, fala da alegria de ver tanta coisa acontecer para, nesse momento, chegar a um prédio moderno, super equipado e com pessoas que têm a cada dia contribuído para essa obra deixada pelo Padre Luiz Chequim, crescer o Hilton. E você é uma dessas provas. É, Gonçalves, é muita alegria estar hoje aqui e poder contribuir com tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, para mim, os cursos profissionalizantes foram muito importantes. Comecei aqui como aluno, fui chamado por Padre Luiz a trabalhar, fazer parte da equipe de colaboradores e fui sempre ampliando o meu conhecimento. Você vive o Instituto na sua vida 24 horas por dia? Há 24 anos que eu estou aqui nesta casa. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa família do Instituto. Aqui agora, esse espaço moderno vai dar melhores condições de aprendizado? Passamos dois anos parados. Agora, com esse espaço novo, precisamos movimentá-lo. Com certeza, iremos buscar cursos durante o dia, durante a tarde e durante a noite. Estamos à procura de parcerias, estamos em busca de parcerias para diversificar também os nossos cursos para os jovens aqui da cidade de Limoeira. Ok. Bom, pessoal, e assim aconteceu, portanto, a entrega e a bênção desse espaço de cursos profissionalizantes do Instituto Padre Luiz Chequim. Fieis, padres, irmãs e principalmente os parceiros aqui compareceram para ver de perto a obra que já está edificada e pronta e prestes a funcionar já nesse momento. Com imagens de Júnior Silva, reportagens de Gonçalves Filho para a Cultural FM e WebTV Notícia. Com imagens de Júnior Silva.